Beleza, beleza, aqui é o Kalisto Fu e mais uma vez com Ronkai Starreal, Ronkai 3zinho, estamos aqui e vamos na Black Swan, na Cisne Negra? Não, não vamos, né? Descobri, o pessoal tá falando tanto de DOT que eu descobri, né? É Damage Over Time, né? O dano contínuo é o dano fora de tempo e eu não vou porque eu não tenho a Kafka, cara. Eu sou free to play, sou casual e, cara, é nítido, é nítido. Se você quer usar a Cisne Negra com eficiência, tem que ter a Kafka. Se você não tem a Kafka, se você não pegou a Kafka no banheiro anterior da Black Swan, da Cisne Negro, você não tem interesse nenhum de ir, porque vai, sim, prejudicar a Cisne Negro. A Cisne Negro é muito interessante com a Kafka. A Kafka, por si só, ela faz o trabalho dela. Mas é uma mecânica que eu confesso que talvez é mais fácil pra quem é free to play, mas eu não curti, eu não curti. A Black Swan é muito boa, talvez no futuro, quem sabe, eu vou atrás dela, né? Mas hoje, hoje, eu não vou, né? Nem no Dan Han que eu já tenho, né? Muito menos icônica, eu sou casual, eu não vou icônica. Então, vem aqui que eu tô juntando. Olha isso, cara, eu tô há meses, entendeu? Tô há meses, meses, meses. Doido pra rodar aqui. Porque, ó, falta pouco, falta pouco. Falta muito, na verdade, né? E eu quero ver se eu tenho sorte de ver a Bronner, se eu venho o Gepard, cara. Tô precisando desses dois aí pra dar uma moral aí, melhorar as minhas composições. Até Rimiko. Até Rimiko, do Pura Ficção. Até ela. Entre aspas. Entre aspas. Tô vendo aqui, cara, eu tô doido pra rodar esses 60 tiros. Se eu não me engano, acho que já tô com 50. Tô com 50 já aqui, né? No histórico, vamos ver. Já tô no Pire 50. Olha lá. De 5 estrelas. É. 1, 2, 3, 4, 5. E a Clara. A Clara foi o último, né? Foi em agosto. E eu rodei mais, se não me engano, eu rodei mais um. Não veio nada. Isso tem vídeo. Os outros 4 não tem vídeo. Por quê? Eu cheguei a gravar, mas fiquei tão decepcionado que eu não venho nada. Eu resolvi não postar. Como ainda tava começando, ainda planejando, se eu ia traçar a Rey no canal. Não vou botar vídeo que não é interessante pros outros verem, né? Mas aqui, vi num personagem 5 estrelas ou não, eu vou rodar. Eu vou rodar aqui. Esse vídeo vai ao ar. Então já peço o seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Se é possível. Seja membro faz que nem os brabo, cara. Os mais brabo é que o Raul. Né? Que já virou Drax. E o One Weekend. Que daqui a pouco vai virar um Decidueye. São membros do canal. Brabos demais. Beleza? Vamos lá, cara. Vai ser 60 tiras. Ou até o 5 estrelas. Talvez em dois tiros aqui vem. Não, acho que eu vou rodar todos eles. Vou rodar todos os 60 tiros, tá? Que já fica pire pra próxima. Porque, ó. Os próximos vídeos de Banner vai ser. Sparkle, 50 e 50. Já vou anunciando aqui já. Já vou adiantando. Acheron, até conseguir. Né? Aí vai ficar aquela coisa. 50 e 50 pra Sparkle. Se a Sparkle não viu 50 e 50. Vai ficar garantido pra Acheron. Então, com certeza. Posso tentar a Aventurine. 50 e 50? Não sei. Vai depender como é que vai. Só vai ser só 50 e 50. Eu até conseguir ele também. Os dois que eu tô querendo muito. É Acheron e Aventurine. Lá, né? Vai ser lá pra abril. Com certeza, né? Porque acho que a Sparkle vai vir em março. Vai vir na virada ali do mês. E a 2.1 vai começar em abril. Que vai ser o aniversário do jogo. Consequentemente, ainda é abril. Finalzinho de abril. Vai vir a Aventurine. Você tá vendo quantas jades, né? Eu falo jades, jades eu tenho. Mas é que só vou gastar os tiros. E bora lá. Tô com sorte. Vamos ver. Depende de vocês. Torça aí. Ó, foi. Primeiro ticket. Brilhou, brilhou, brilhou. Não, esse não brilhou. E tem a questão do 4 estrelas também, né? As 4 estrelas que já foram lançadas vão entrando. Em cada atualização. Porra, isso aqui eu vou até ver. Qual o 4 estrelas que já estão disponíveis. Uh, aí, ó. Aí, ó. Ela tá disponível. Mais uma Aido dela. Só tem uma dela. Era A0. Agora A1. Por isso que é bom, às vezes, eu não saio tirando, entendeu? Ah, chegou, dá um tiro. Não, junta. Junta um bocado, ó. Porque os 4 estrelas que vão ser lançados, eles vão entrando. Eles vão entrando. Aqui, ó. Vamos só confirmar, ó. Detalhes aqui, ó. Ó. Eu dei sorte. Ela vinha, né? É só que eu falei, bugou. Aqui, ó. Dei sorte dela vinha logo, mas, ó. No começo, É até Kim Kuei. Não, até o... Ching Yu. Aí entrou o Yukong, Luca, Lynx, Yinafei, Hanya. Isso aí, né? O Misha vai entrar no próximo. No 2.1, o Misha vai entrar aqui, entendeu? Antes tava até a Rainha. Antes de virar a atualização, tava até a Rainha. Então, meu filho. Dicas aí, ó. Se vocês não sabem, aí, ó. Um salto especial estelar é interessante rodar quando tiver muita gema. É, quando tiver muito ticket desse aqui juntado. Vamos lá. Agora vai, ó. Pire 60. Pire 70. Não veio nada. 4 estrelas. Aí, qual faz que eu vou... Vamos ter muito ticket? Eu vou estourar direto. Viu, cônico do Sampo. Lógico. Acho que eu tenho, mãe. Mais um Eidon. Dela. Precisa? Não. Mas tá aí. Existe. Veio do... Ó. Estacou, hein. Estamos no pire 70. Agora, eu acho que vem, hein. Eu acho que vem. Vamos lá. Vem 5 estrela. Brilhou! É 5 estrela. Espero que venha a personagem. Espero que venha a personagem. Venha a personagem. Pô, ficou doido agora. Vem o Cone. Da Serval. Erudição. Só não vem esse Cone sequestrano. Vem personagem. Vem personagem. Oh, oh, oh. Cone da Bailô. Tá, merda, hein. Veio o Cone. Que tristeza. Eu querendo personagem. Veio o Cone. Eu tô doido pra um personagem novo. Vem o Cone. Vamos ver se alguém vai querer usar, né. Porque esse contra 6 estrela. Não dá pra negar, não. Vamos lá. Foi só metade dos tiros. Vamos embora lá. A gente vai dar sorte. Aí, o Piri zerou agora, né. Não brilhou. Eu vou pular logo. Primeiro dia da nova vida. Onde básico. Mais um tiro. Tá desanimou, cara. Era o Piri. Era o Piri. Aí não veio, mas veio mais um da massa. Mais um Cone dela. O Cone dela tá opado. Fazer uma sobreposição. Agora, último tiro do dia. Poderia comprar mais. Poderia comprar mais? Não. Pelo menos eu fiz 30 de Piri. Tinha um. Tá com a way agora, hein. Tá bom, né. Tá bom. 30 de mais um tiro. Deixa eu ver, cara. Não, deixa eu ver, não. A pela não veio. Pela não veio. E ela tá E3, a minha. Eu vou. Ó, tem 19 tiro. Vou pegar mais quatro aqui. Se a pela não vem. Aí já fica no Piri. Vou pegar daqui. Vamos lá. Não, não é. Entrei errado. Depois eu ativo. Tem que ativar agora, né. Fui ver, agora eu dei mole, né. Ah, já tá. Não, conta, conta. Tá bom. Depois eu volto aqui. Cliquei errado. Vamos lá. Eu Piri 4. Deixa eu Piri para a próxima. É que brilha. Não brilhou. Ih, caraca. A preservação aqui com a cara da Topaz. Até defesa. Esse atacado. Vou dar uma olhada aqui depois. Dormei, dormei. Os cones melhoraram um pouquinho. Posso negar. Mas tá aí. Veio 5 estrela, mas não veio personagem. Tô triste. Tô triste. Não vou negar. Vamos ver a nossa Isaida. A Isaida aí. Presente. Ó. Ela pegou um Aido 1. Essa danca usada tá aqui. Top. Só falou que o Aido 1 dela é muito boa. Tinha o Aido 4, né. Tá bom. Onde eu chego lá. Onde eu chego lá. Aido 2 agora. Tá bom. Você tem mais Aido? Não tem. Não tem. Eita. Eita. Aido 5. Aido 6. Eu gosto dela pra não que ela faz ataque extra, né. Tá ideia pela. Aquela coisa, né. Então a gente vai lá na loja. Vamos comprar. Aido. A pela. Porque sim. Eu tava vendo. Tava torcendo pra ver se ela vinha agora. Mas não veio. Vou comprar. Porque eu não vou rodar tão cedo. Em Banner. Só final do mês agora. Você vê mais um Aido dela. Sorte minha. Tentando melhorar meu time. De recordação, né. Simulado. Agora eu caio muito melhor. Cara, então é isso. Em relação a Samba. Nos vemos. Nos vemos no próximo vídeo, né. Mas parco. Vamos tentar. E é isso aí. Brincadeiras à parte. Vai ser top demais. Beleza? Valeu. Muito obrigado por assistir vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. E fui.